E aí rapaziada, agora eu sou trepista, uma mistura de trepador com artista Eu sou Kid Bengala, eu tenho ice, eu tenho hype, tenho beat o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho fama, eu tenho grana e tô fudendo o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho ice, eu tenho rap, tenho beat o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho fama, eu tenho grana e tô fudendo o tempo inteiro Agora sou trepista, vim pra fuder a cena, transando e fazendo trap, isso pra mim não é problema Eu tenho flor elegante, minha rima contagia, eu sempre animo o baile e também as mina Eu sei do que elas gostam, é do money e do green, e do jeito que eu gosto é dela sentando em mim E mulher safada, vai jogando a raba, desse jeito a minha gangue se acaba Tô de Glock na cintura, do jeito que elas gostam, se sua gangue brotar, vai levar tiro na hora Eu sempre tô armado, o pente tá alongado, se é que você me entende, eu sou uma arma Eu sou Kid Bengala, eu tenho ice, eu tenho hype, tenho beat o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho fama, eu tenho grana e tô fudendo o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho ice, eu tenho hype, eu tenho beat o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho fama, eu tenho grana e tô fudendo o tempo inteiro Poco de uísque na mão, ela dá um dois no balão Ela vai até o chão, essa mulher é uma sensação Tô curtindo meu som, só com os moleque bom Chega mais pra cá porque hoje vai tá bom Jogando grana pro ar, estourando xandom Vendo elas rebolar, isso daqui tá muito bom Brota na minha base ou no meu QG O meu trabalho é duro, fudendo pra valer Eu sou Kid Bengala, eu tenho ice, eu tenho hype, tenho bitch o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho fama, eu tenho grana e tô fudendo o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala, eu tenho ice, eu tenho hype, eu tenho bitch o tempo inteiro Eu sou Kid Bengala Eu tenho fama, eu tenho grana E tô fudendo o tempo inteiro Essa eu senti confiança E aí, Gerson Tiago Você disse que não ia ouvir o trap do Kid Essa aqui tá difícil E você não ouvi, parceiro Eu sou Kid Bengala